Oi pessoal, esse aqui é o coxinho redondo, eu vou ensinar para vocês hoje como fazê-lo. Esse é um trabalho de arte marinheira, é um nó muito bonito e muito usado nesses quadros de nós náuticos. Então, presta atenção que lá vamos nós. Então eu tenho aqui, olha, dois metros de cordão de 3 milímetros, ok? Ok, talvez não dê para você enxergar, mas aqui na ponta eu passei uma fita durex apertando bem aqui e aqui também, as duas extremidades, para facilitar o nosso trabalho, porque o cordão de algodão, ele fica meio difícil de você estar encaixando, ele é muito mole, tá? Então é legal você passar uma fita durex aqui para facilitar o seu trabalho, tá bem? Bom, então o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos pegar, aqui como eu sou destro, tá? Então eu vou deixar a parte longa do barbante para a minha direita, ok? E aqui, desse lado, eu vou deixar uma ponta de uns 15, 20 centímetros, mais ou menos, tá? Para ficar solta aqui, tá? Então, acima desses 15, 20 centímetros, então eu vou fazer aqui, olha, um loop, jogando por cima aqui, ó. Então, tem a ponta curta, passa por baixo e o resto do barbante passa aqui por cima, certo? Aí, nós vamos fazer um outro loop nesse mesmo sentido, ok? E sempre, gente, procurando deixar esses loops mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Eu estou usando como referência aqui, nessa, desse material aqui de costura, tá? Essa prancha de costura. Então, aqui, esses quadradinhos aqui, ó, eles têm 5 centímetros, tá? Isso é para servir como referência, ok? Então, feitos os dois loops aqui, olha, você vê que vem por baixo, passa aqui por cima, vem por baixo, passa por cima, ok? Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cruzar esses dois loops aqui, olha, cruzar, assim. Vamos pegar essa ponta curta aqui, ó, do lado esquerdo, vamos botar ela para cá, pegar a ponta longa, botar para a esquerda, tá? E aí, nós vamos pegar a ponta curta de novo e vamos passar por cima aqui, ó, tá? Então, nosso trabalho vai ficar aqui assim, tá? Ponta curta está para cá, ok? Então, nós vamos fazer mais um loop aqui, terceiro loop, cruzando por esses dois aqui, já arrematando esses dois aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer, olha? Nós vamos usar a linha comprida que está para o lado direito, tá? Então, passou por cima aqui de tudo e passou aqui por baixo, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos passar por cima, por baixo, por cima e por baixo, ok? Então, vamos pegar a ponta aqui e vamos encaminhar por cima, por baixo, por cima e por baixo, ok? E vamos puxando aqui, sempre dando um jeitinho de não deixar ele enrolar muito. E aí, nós vamos ficar com três loops aqui, ó, entrelaçados, tá? Vamos deixando mais ou menos todos os três do mesmo tamanho. Então, o que aconteceu? Nosso barbante longo passou para o lado esquerdo aqui, tá? O curtinho está do lado direito. E agora, nós precisamos fazer um loop aqui, ó. Se você lembrar do desenho original, olha, tem aqui, ó. São quatro loops, tá? Então, nós precisamos de mais um aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, de novo, pegar a parte longa aqui, ó, do lado esquerdo. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar com a parte longa aonde terminou aqui, ó, a parte curta onde ela está aqui, tá? Então, nós vamos entrar pelo lado de dentro e vamos seguir a parte curta aqui, tá? Fazendo o mesmo caminho que a parte curta. Então, vamos começar aqui, ó, por cima, por baixo, por cima e por baixo, tá? Então, vamos lá, por cima, por baixo, né? Por cima e por baixo, ok? Então, vamos lá. Então, vamos puxar aqui. Então, nós agora temos os nossos quatro loops aqui. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos seguir o desenho aqui desses quatro loops que nós fizemos, sempre vindo pela parte interna, tá? Nós vamos fazer isso por duas vezes, tá? Que é para nós ficarmos aqui com aquelas três linhas que eu mostrei inicialmente, tá? E sempre assim, ó, por cima, por baixo, sempre seguindo a mesma ordem do que você está vendo nos loops, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. E sempre pela parte interna do loop, tá? Então, o importante é ir fazendo e ir ajeitando, assim, ó. Já deixar, procurar deixar no jeitinho, tá? Porque depois de tudo pronto, se você for ajeitar, fica meio complicado, tá? Então, vamos ter que voltar aqui, ó, que vamos ter que passar aqui por baixo, tá? E vamos lá, ok? Vamos até o final agora. E agora vamos começar. a terceira volta. E aqui, na última parte, onde você cruza a linha longa com a linha curta, a gente recorta e cola por baixo, tá? Para ficarem três linhas e três linhas aqui, tá? E é isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. Muito obrigado por assistir e até um próximo.